Pessoal da limpeza aí, trabalho super importante, pessoal passeando, eles estão trabalhando Vamos falar com a galera É isso aí, a galera trabalhando A galera trabalhando É isso aí, tem que dar valor para os caras, os caras dão um duro danado aí O pessoal está trabalhando, está passeando, os caras estão trabalhando Mas é isso E aqui, pessoal, chegando a divisa Ubatuba, Ubatuba, Ubatuba Aqui, Caraguata Chuva, aqui, Ubatuba Então, passamos para Ubatuba Beleza? Agora, só esperar aí que daqui a pouco começam a vir os pingos d'água E o trânsito está de via, desde Caraguá aí, tudo parado mesmo Mas, é assim, vamos tocando em frente aí A galera ali da coleta ali O pessoal super animado ali É isso aí, trabalhando Grande abraço, pessoal Até já, chamo vocês Valeu Valeu